A campanha agora entra na quarta edição com mais força política e milhões de apoiadores nas redes sociais. Como é que fica essa questão? Olha, eu quero primeiro parabenizar o atual presidente Alain Tittonelli por dar continuidade a essa campanha que nós iniciamos em 2009. É até surpreendente, embora a campanha tenha um apelo bastante significativo, justiça fiscal, mesmo para o leigo o tema soa simpático, soa razoável, mas sem sombra de dúvida a campanha tomou um rumo que nós, que pelo menos eu, não esperava que em tão pouco tempo adquirisse esse formato. Grande parte desse mérito se deve à campanha do ano passado com as formiguinhas, Eu acho que a ideia de fazer uma incursão nas redes sociais, na época do presidente Anderson, eu entendo que isso realmente fez com que ela se popularizasse ainda mais. Quer dizer, na verdade é uma simbiose. O tema justiça fiscal é interessante, é importante, é de, como eu disse no início, isso é de fácil apelo popular e junta-se a isso, soma-se a isso a competência dos simprofais, das administrações que se seguiram, do presidente Anderson, do atual presidente, o Alain Tittonelli, no sentido de dar continuidade e abrir novos flancos, novos rumos. Portanto, estão todos de parabéns pelo rumo que a campanha tomou.